E aí galera, eu sou o Pedro Filho, e como prometido, o vídeo de hoje é o tutorial do Rainbow Ball Rainbow Ball é esse quebra-cabeça aqui, que tem as bolinhas e os disquinhos Você tem que colocar a bolinha nesse círculo que ela entra Por exemplo, o vermelho, entra no vermelho Não que ele não entre em outros, ele entra no azul também Mas, pra ficar resolvido, cada bolinha tem que ficar no lugar certo Não precisa de um tutorial assim, mas eu vou te ensinar uma técnica pra você resolver muito mais rápido Pra você, quando você quer resolver, conseguir resolver em menos de um minuto Porque muita gente só vai trocando as bolinhas, mas tem uma técnica assim pra resolver um pouco mais rapidinho Não que você precise resolver rápido, mas... Vamos lá, começar embaralhando Pra quem tá se perguntando, eu ganhei esse quebra-cabeça aqui E junto com ele ganhei mais um outro quebra-cabeça, não é um cubo Já vou dar uma mostradinha ali aqui Deixa esse aqui de lado Ele é um labirinto duplo Tem um desse lado, não sei se dá pra ver muito bem E um aqui E tem esse C aqui Com dois pininhos Daí cada pininho passa por um labirinto E você vai tentando tirar Provavelmente o próximo vídeo vai ser o unboxing e resolução desse aqui Assim como teve desse aqui O último vídeo foi unboxing e resolução E o outro vídeo, tutorial desse puzzle aqui E outra coisa que eu peço pra vocês é pra deixar umas dicas de vídeo que vocês querem Porque já tá acabando o meu repertório aqui de vídeo, né? Quem quiser ver algum vídeo especial Algum vídeo em especial Por exemplo, digamos Tutorial Do Do Axis Cube Não sei Já teve tutorial do Axis Cube Tutorial do Do Square One Comenta aqui Tutorial do método Friedrich Deixa aqui embaixo Que qualquer vídeo que vocês fizerem Eu vou fazer o máximo Vou Dedicar o máximo pra conseguir trazer esse vídeo pra vocês Vamos lá então Já tá Bem embaralhado aqui E o primeiro passo É você fazer a cor oposta Eu não sei se é padrão Mas No meu é o preto em cima Tá vendo que tem essa Essa sigla aqui que não tem nenhuma cor Que é branco Então O oposto dele é o preto Então eu vou achar a bolinha preta No meu caso Tá aqui na minha frente E vou tentar colocar ela lá em cima Pra isso eu vou abrir um espaço Aqui E vou puxar ela pra cima Vou trazendo ela pra cima Agora eu libero o espaço Agora que ela já tá do lado da preta Eu coloco Deixo um espaço aqui E Posso colocar ela ali Agora eu vou tentar fazer Essas cinco bolinhas aqui Vou fazer na ordem Pra ficar mais fácil de ver Colocar primeiro a Amarela Já tá aqui na minha frente Primeiro eu vou abrir um espaço ali Vou dar a volta aqui E vou tirar A azul dali Agora eu posso colocar A amarela Próxima aqui é a roxa A roxa tá aqui na branca E o espaço vazio tá aqui Primeiramente eu vou colocar O espaço vazio Lá na branca Pronto Acho mais fácil E agora eu vou tirar E agora eu vou tirar A que tá na frente Pra chegar na roxa Pra bola roxa Chegar no círculo roxo Tem uma no meio Então eu tenho que fazer Ela ficar do lado Da roxa Então eu abro um espaço E coloco E agora eu volto o espaço vazio Pra branca Pra ficar mais fácil de ver E agora eu tenho que tirar Essa azul daqui Que ela tá atrapalhando Então eu tiro E coloco A roxa No lugar O laranja já tá Agora aqui vem o verde Meio Pântano Eu vou Tirar Esse verde claro dali Já vou pro lugar dele Coisa boa E fiz essa daqui A gente tá dando um pouco De reflexo Mas Não vai ter jeito Gente Não tem muito o que fazer Aqui Agora Eu vou acabar Essas daqui Aqui é só troquinhas mesmo O rosa Já tá pra pôr no lugar O azul já tá no lugar Daí tem que trocar Essas três Primeiro eu vou colocar Alguma no espaço vazio E a outra Eu vou colocar aqui no lugar Se der Aqui já deu Já acabou no meu Mas Pode acontecer também De você ter umas troquinhas Vamos misturar Essas três aqui Aqui ó Por exemplo Eu vou tirar Essa daqui E agora Eu vou ter que Colocar no lugar Só isso Eu vou abrir um espaço Aqui Coloco ela no lugar E se essas duas Estiverem trocadas Também é bem fácil Eu só vou escolher Uma pra tirar Colocar aqui no branco A outra eu ponho no lugar E essa aqui Eu ponho no lugar também É bem simples Bem rápido de montar Foi um vídeo Só pra quem Não sabe montar Mas então é isso Lembrando Se você gostou Não se esquece Deixa o gostei Se inscreva no canal E compartilhe com seus amigos Meta aí De mil inscritos E é isso Tchau 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 Tchau